E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai ter airdrop aqui da Artificial Intelligence Trade Network. Vamos ter também informações de um airdrop lá na rede da AllCashain Testnet. É um novo, é o King Kong Swap. E a gente vai mostrar aqui pra vocês como vocês vão fazer, ok? Antes de iniciar esse vídeo, você já sabe, se inscreve no canal, assina as notificações pra tudo que a gente posta. E eu quero falar desse vídeo aqui que eu lancei dia 29 de março da Daily Swap, ok? Que já estava listada tudo e já pagou aí a Daily Swap. Eu ainda não recebi, mas eu vou mostrar como você pode ver se você recebeu ou não, ok? Você pode vir aqui na BSC Scan. Nessa parte aqui você vai colar o seu endereço. Seu endereço da carteira Trust Wallet ou MetaMask que você utilizou nesse airdrop aqui, ok? Você pode até verificar lá no bot qual foi o endereço que você colocou e coloque aqui o seu endereço. Por exemplo, eu coloquei aqui o meu. Dou aqui em buscar. Você vem aqui nessa parte que diz BEP20 Token TXN. Ok? E se você tiver recebido ele vai estar aqui na primeira linha dessa parte. A quantidade de tokens que deverá ser 50 tokens que é o que eles prometiam pagar, ok? Eu não recebi, vocês podem ver aqui que eu não recebi ainda. Mas eu vou mostrar a vocês como vocês podem então adicionar o contrato da Daily Swap, ou seja, da Daily S lá na sua Trust Wallet, ok? Você vai abrir a sua Trust Wallet, ok? Vou jogar esse videozinho aqui para você ver. Aí nesse botão aí de cima, que está mostrando aqui em cima, está vendo? Você clica nesse botão e nessa parte você vai colar aqui onde diz buscar tokens, você vai colar o endereço que eu deixei aí na descrição da moeda Daily Swap, ok? Você vai colar aqui. Colando aqui, você vai ativar esse botãozinho aqui da moeda, você vai ativar e se você recebeu os tokens já vão aparecer automaticamente aí. Se não recebeu, vamos aguardar para assim que receber eu fazer um video como você pode trocá-la na Pancake Swap, ok? Caso você não consiga copiar da descrição do video onde eu vou deixar o endereço de contrato, você vai vir aqui na BSC Scan, ok? Que está o link aí na descrição. Aqui em cima vai colocar Daily, está vendo? Você botou Daily já aparece, é esse aqui ó, Daily Swap Token, está vendo? É esse aqui de baixo. A distribuição foi nesse, não foi nesse aqui, foi nesse aqui de baixo. Você vai clicar e aí você vai vir aqui, está vendo que está escrito aqui? Aqui já é Daily Token, está vendo? Já tem valor de mercado, tem 1.660.000 de Market Cap. E você vem aqui e copia esse endereço de contrato aqui. É esse o endereço de contrato que você vai colar lá na TransWallet para aparecer suas moedas. Eles estão pagando, está vendo? A cada 12 minutos, 15 minutos, 19 minutos, eles estão pagando aí em quantidade de moeda. Eu não recebi ainda, vou ficar aguardando que eu receba as minhas até que eles terminem o airdrop, ok? Se eu receber, vocês vão ter informação aí que eu recebi. Então vamos lá, airdrop aqui da AIT Network é de uma inteligência artificial. Ah, outra coisa, o bot da LaToken está super, super congestionado. Mas não desista, não desista porque é possível que você ainda consiga participar, está vendo? Você clica, às vezes ele para, mas insista, até que eles digam, aqui eles dizem que faltam 1.827.000 tokens a serem distribuídos. Então ainda tem token para você poder ganhar, ok? E agora parece que eles diminuíram não de 150 para 60 tokens. Então siga tentando ganhar, porque é possível sim que você consiga faturar aí com o seu Actina Token, airdrop da LaToken, que sempre paga, beleza? Então pronto, agora sim, vamos aqui para o airdrop da AIT. O smart contrato já está aqui, se você quiser você já pode adicionar lá na sua Trust Wallet, para quando eles pagarem você já vai saber que eles pagaram, ok? E vamos entrar no airdrop aí, e-mail, né? Eles querem o e-mail, eles querem o endereço ERC20, é o endereço de Ethereum. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo onde você pode encontrar o seu endereço de Ethereum. Vamos colocar aqui o meu Telegram e o meu primeiro nome, ok? Beleza, e vamos entrar no airdrop aqui. Ok, aqui está o airdrop, onde eles falam que nós temos que seguir no Twitter, entrar no Telegram, entrar no canal do Telegram e referir amigos, aqui é a quantidade de coisa que vocês vão ganhar, ok? Então vamos seguir no Twitter, aqui, ó, click to retweet, essa é a primeira, na verdade aqui é a primeira tarefa que a gente tem que fazer. Então vamos clicar nesse para retweetar isso aqui, ok? Já retweetou, vamos seguir no Twitter, ok? Já estou seguindo, vamos entrar no Telegram e postar um comentário. Beleza, já postei um comentário aí, vamos lá de novo no airdrop. Ok, aqui está ele. Entrar no canal do Telegram deles. Ok. E referir amigos, você pode pegar, está aí seu link de referido e você pode referir seus amigos aí para ganhar esses airdrops. Vamos ver aqui se ele mostra aqui a regra do airdrop. Ok, não, as regras são simples. Ele diz que simplesmente para conseguir os airdrops, os tokens do airdrop, você apenas tem que entrar nas redes sociais lá dele que a gente fez aí, beleza? Então aí você pega o seu link e você compartilha aí para a galera. E aqui a gente tem, para quem está acompanhando e fazendo junto conosco, os airdrops aí da Alkexen Testnet da Metamask. Eu vou mostrar aqui como faz. Quem não está fazendo e tem interesse de fazer, eu vou deixar aí na descrição uma playlist com todos os vídeos explicando como utilizar, instalar a Alkexen Testnet na sua Metamask e como fazer e participar desses airdrops de teste que vão ser convertidos em moedas reais como a Nut e a LEM que já disse que vão converter. Ok. Então vamos, e se eu não me engano a Pandaswap também. Então vamos fazer porque quando pagar a gente vai ficar contente. Ok. Então testando aqui a King Kong Swap, o que é que você tem que fazer? Você tem que utilizar aqui a farm deles. Ok. A KKT OQT. Vamos usar essa. E para fazer isso você tem que vir aqui primeiro. Você tem que ter a mesma quantidade de moedas para os dois. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou, eu tenho 228. Ok. Eu vou colocar 100 e vou escolher o token do King Swap. Ok. E vou fazer o swap aí. Transformar 100 nas minhas King Kong. O link para conseguir 100 OKT de teste todos os dias eu também vou deixar aí na descrição. Para que é uma falsa no Discord que você pode estar fazendo isso e tendo o seu, suas 100 OKTs diariamente para poder estar fazendo esses airdrops aqui. Ok. Beleza. Já fiz o swap aqui. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que vir aqui na pool. Para agregar liquidez ao par OKT-QQT do King Swap. Então vamos adicionar liquidez. Aqui o token é esse, QQT. Vamos colocar aqui máximo. Ele vai, bota o máximo no King Kong Token porque ele vai colocar a quantidade exata para ficar metade e metade de cada um. Você aprova, vai pagar a taxazinha aí. Tudo com as suas OKTest. Lembrando, se você não sabe fazer ainda, não acompanhou os nossos vídeos aí da OKExchain Testnet, tem que ir lá na playlist que eu deixei aí o link na descrição e assistir os vídeos e saber como instalar a Metamask com a OKExchain Testnet, como fazer tudo direitinho. Agora vamos supply aqui. Depois que foi aprovado, já teremos o nosso novo token de liquidez no par OKT-KKT. Não, é OKT-KKT. Parece OKT e Karate. Vamos lá. Ele já vai dar aqui o nosso novo token de liquidez. Beleza. Já temos aqui o nosso novo token de liquidez nesse par. Agora que você já tem o token de liquidez, você vem em farm. Isso, gente, é até um treino porque vai funcionar em todas as plataformas DeFi ou CIFI, que são as exchanges centralizadas de finança ou descentralizadas de finança, onde você vai poder ganhar com juros como se fosse aí uma poupança, ok? Esse par está pagando 1.208 de API e é nesse que a gente vai colocar os nossos tokens de liquidez aqui agora, ok? Vamos aprovar. Vamos colocar aqui em mais. Esse é os meus tokens de liquidez nesse par. Eu tenho 423. Eu coloco aqui o máximo. Dou confirmo. Confirmo também na Metamask e já vou ter agregado meus tokens de liquidez na minha farm e vou começar a farmar tokens KKT, que é o King Kong Token, ok? E todos os dias eu venho aqui e faço a minha retirada, ou todos os dias, ou de dois em dois dias, ó. Eu já tenho 423 aqui farmando e ele já me está dando 0.016 KKT, ok? Ó, já aumentou mais, 0.036 ele já está me dando. Se eu quiser sacar, eu venho aqui em Harvest, ok? Como é grátis a taxa, eu vou fazer, mas não vale a pena você fazer antes de ter uma boa quantidade, porque você vai pagar mais FII do que a quantidade que você vai retirar. Mas eu estou fazendo para a gente mostrar aqui como vai funcionar e se já está sendo agregado automaticamente na minha... Ele disse que encontrou um erro aqui na coletagem. Vou tentar novamente, vou aumentar um pouco ali o FII, ok? Deixa eu dar um refresh na página. Ok. Vamos lá aqui. Ok. Aqui já vai me dar, já tem um gás aí para tirar. Acho que agora vai. Beleza. Já tirou. Só esperando a confirmação aqui, mas aqui já baixou, está vendo? E vai continuar subindo. Ó, confirmou. A cada um dia eu venho aqui e vou retirar. Vamos ver se chegou na minha Metamask. Metamask e se foi adicionado o token, aqui está ó, KKT. Então é adicionado automaticamente na sua Metamask. Você não precisa nem colocar contrato aí para ter os seus tokens aí, ok? Já está adicionado automaticamente aqui. Quando você retira, você já ganha aqui na sua Metamask. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Hoje à tarde, gente, sai um vídeo fantástico que eu gostei muito de gravar. Vocês vão ver. Eu espero que vocês gostem porque o vídeo está muito massa. Vou ver se libero ele hoje como umas sete da noite aí no Brasil, beleza? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.